Olá, eu sou a professora Maria, professora de arte da Escola Cibriano Silvino Custódia da cidade de Penha, Santa Catarina. E estou mais um dia aqui para falarmos de arte. Vem comigo, vem! Olá, pessoal do Quarto Ano, tudo bom para vocês? É com grande alegria que hoje nós voltamos a falar sobre as mulheres e a arte, a importância da participação das mulheres na arte. E não bastante isso, nós temos uma grande musa, um grande ícone, ou seja, uma grande figura da arte brasileira, através das mulheres, que é a Fernanda Montenegro. Lá na página 8 eu vou contar um pouquinho da história dela. Arlete Pinheiros, Esteves da Silva, nasceu em 1929, no Rio de Janeiro, e é considerada uma das principais artistas do teatro brasileiro. A atriz é conhecida pelo seu nome artístico, Fernanda Montenegro. Fernanda começou a trabalhar aos 15 anos e não parou mais. Atuou em mais de 100 peças e também em monólogos. O que é um monólogo, pessoal? Um monólogo é quando só tem ela no palco. Ela mesmo conversa com ela mesmo. Não tem mais nenhum outro artista envolvido. É ela e o público. Como Toma Doida, um dos principais papéis de monólogo dela, de Nelson Rodrigues. Por ele mesmo, em Viver Sem Tempos Mortos, no qual representou a escritora Simone de Belvoir. Ela ganhou diversos prêmios por suas atuações. E aí, logo abaixo, vocês têm o que significa monólogo. Para ajudar a entender um pouquinho o teatro, nós vamos fazer um jogo de teatro. Peguem o material lá da parte final da rochila, onde está escrito cartões para jogos de teatro. Escolha alguém da sua família, porque esse jogo tem que ser em dupla. Então, escolha a mamãe, o papai e o irmãozinho, tá bom? Eu vou explicar. Em duplas, recorte os cartões do material de apoio e brinque com o jogo de teatro. Um de cada vez vai sortear três cartas e vai manter em segredo. O outro deve representar uma cena sozinho, como se ele estivesse no monólogo. O desafio é adaptar a encenação de acordo com as informações da carta que o colega vai for apresentando, criando características e situações para o personagem. Depois, é só trocar os papéis. O aluno que encenou, escolhe as cartas para o outro apresentar. Então, é mais ou menos assim. Um jogo de improvisação. Nós já brincamos disso, né? Nós já fizemos esse jogo teatral. Então, vocês vão escolher alguém da família. Essa pessoa vai tirar três cartas. E você vai começar a sua peça teatral falando quem você é, tal. E, de repente, essa pessoa vai mostrar uma das cartas que ela tem na mão. E você vai ter que adaptar o que ela mostrar dentro do seu teatro, dentro do seu texto. Depois que as três imagens tiverem sido feitas e você realizou o seu teatro, é a vez da pessoa vir para o seu lugar e você sortear. Se der, pessoal, eu gostaria muito do vídeo com essa atividade. Para que eu mostre para os amigos, para que compartilhe com os amigos a experiência que vocês viveram. Se não, vocês desenhem tudo o que aconteceu e posta lá. Ok? Essa é a atividade da primeira semana, do dia 16 até o dia 20. Agora, para o dia 23 ao dia 27, nós temos outra atividade que vai continuar lá na página 9. Vamos lá ver? A página 9 continua falando sobre Fernanda Montenegro e as suas obras. Mas, agora, é do teatro para o cinema. Então, nós vamos ver aí essa imagem que ficou famosa com o filme central do Brasil. Então, está escrito. Na televisão, Fernanda Montenegro atuou em muitas novelas e minisséries. No cinema, ela representou importantes papéis como a protagonista, ou seja, a personagem principal do filme central do Brasil. O personagem que lhe rendeu a indicação é o Oscar, que é o Prêmio Americano de Cinema, de melhor atriz. Ela foi a primeira artista brasileira indicada nessa categoria. Ficou reconhecida mundialmente. No filme, Fernanda interpreta a Dora, que lê e escreve cartas para pessoas analfabetas em uma estação de trem no Rio de Janeiro. Josué é um menino de 9 anos, órfão de mãe, que quer encontrar o pai. E é nesse contexto que ele encontra Dora. Ele conhece Dora. Tá? Então, é assim. Esse filme que escrevia cartas para quem queria mandar para os parentes longe e era analfabeto, não sabia escrever. Foi aí que ele encontrou o menino. E toda essa busca pelo pai, ela ajuda. Um filme muito interessante e que rendeu a indicação é o Oscar, que é o prêmio máximo do cinema no mundo. O prêmio americano do Oscar. A atividade dessa semana, do dia 23 a 27, vocês vão imitar, fazer de conta que você e a sua família são como Adora e Josué. E cria ensina, assim, que os personagens mandam mensagem para as pessoas distantes. Escreva abaixo a carta que você gostaria de enviar. Então, vocês vão ser Adora e Josué. Chama a mamãe para ser Adora, né? E escreva uma carta para quem você queria mandar e o que você queria dizer. Assim, representando como Ferenda Montenegro fez no papel de Central do Brasil como Adora. Um beijo no coração. Estamos aí no finalzinho. Não deixe de postar as atividades, porque é ela que nos conduz ao desenvolvimento de vocês na escola. Ok? Beijos. Tchau. 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 Tchau.